Neste vídeo eu quero falar sobre o síndrome do colo irritável. Eu vou falar sobre os melhores tratamentos naturais, incluindo suplementos, vitaminas, minerais e a dieta. Eu literalmente tratei centenas de pacientes com o síndrome do colo irritável e tive ótimos resultados com cada um deles. Então preste atenção no que vou revelar a continuação. Garanto que você seguir as minhas dicas verá resultados muito rápidos e efetivos. Um cordial saludo a todos, lhes fala Dr. Augusto, naturópata, acupunturista, médico convencional e fundador de Dr.Landivar.com. E antes de dar um tema de hoje, eu quero convidar vocês a fazer uma substituição no meu canal. Não se esqueça de se inscrever abaixo. Publico vídeos constantemente sobre como curar a sua doença natural e efetivamente. Se você gosta desse vídeo, dê um like aqui abaixo, tá bom? Então entremos no tema. Então primeiro, o que é o síndrome do colo irritável? Para começar, esta é uma doença causada por uma inflamação no intestino, tá bom? Geralmente causa sintomas graves como a diarreia ou ulceração no trato digestivo. Este é o sangramento. Esta doença muitas vezes pode estar relacionada a uma série de outras condições de saúde, incluindo colitis irativa, doenças de Crohn ou do intestino permeável. A quantidade de pessoas que agora lutam com alguma forma do síndrome de colo irritável no mundo é chocante. É 15%, gente. E primeiro, vamos começar com os melhores suplementos para o síndrome de colo irritável, tá bom? O primeiro item na minha lista é um suplemento de boa qualidade que contém a fator de transferência e colostro, tá bom? O fator de transferência é um suplemento derivado do leite materno ou colostro e os ovos fertilizados também. Sua função é reeducar as células do sistema imunológico em seu corpo. E eu tenho usado o fator de transferência para uma variedade de doenças com os meus pacientes, incluindo, por exemplo, o síndrome de colo irritável. E, gente, é ótimo, tá bom? Eu não posso enfatizar o suficiente o quanto você pode ser ajudado por isso aqui. Se você precisa de um bom fator de transferência, confira a minha página web. O segundo suplemento da minha lista é um bom probiótico, tá bom? Os probióticos podem ajudar a recolonizar o intestino com bactérias saudáveis e, ao mesmo tempo, ajudam as células imunológicas a reeducá-las, que é muito importante com as patologias do intestino. O número 3 é a quimotripsina, uma boa fórmula que contém tantas enzimas digestivas quanto seja possível. As enzimas ajudarão na absorção dos nutrientes. Não se esqueça que, no síndrome do colo irritável, seus intestinos têm dificuldade de gerir os alimentos. Número 4, o suco de aloe vera, tá bom? O aloe vera tem excelentes propriedades. E, obviamente, um deles não é, melhor dito, é o sistema digestivo. Então, você pode beber uma meia xícara de aloe vera todos os dias, vai ajudar enormemente. Número 5, a heliglutamina. E lembre-se, a heliglutamina ajuda o seu intestino a lidar com a inflamação, tá bom? Meu quinto e último suplemento é uma cápsula orgânica de óleo de peixe de boa qualidade todos os dias. Cerca de mil miligramas por dia. Certo, pessoal? Agora que falamos sobre suplementos, vamos falar sobre um tema muito importante no síndrome de colo irritável. E isso é, os alimentos que você deve evitar a todo custo no seu tratamento, tá bom? E lembre-se, o que queremos alcançar com o síndrome de intestino irritável é fazer com que seu aparelho digestivo pare de se sentir irritado com os alimentos que você consome. Então, vamos falar sobre isso um pouco, tá bom? Ok, então a primeira comida que você deve evitar são os produtos láteos. Sim gente, os produtos láteos. Centenas de estudos foram realizados nos últimos anos para estudar os danos que causam o leite, entendeu? E a verdade é que o leite é mais prejudicial do que se pensava anteriormente. A razão é simples, o leite de vaca não é originalmente feito pela natureza para alimentar humanos. Especialmente quando eles são pessoas já adultas. O leite é um produto, e os produtos láteos, perdão, causam inflamação no intestino e só vão piorar a enfermidade. Número dois, comidas apimentadas ou picantes. Isso aqui é óbvio, né? Um alimento que seu sistema digestivo sente e se irrita quando ingere, quando você ingere, são os alimentos condimentados. Esses alimentos aceleram o movimento peristáltico e fazem a pessoa sofrer diarreia, piorar os sintomas do síndrome do colo irritável, tá bom? O terceiro alimento do qual você deve ficar longe é o glúten e os grãos processados. Mais uma vez estudos mostram que o glúten é sensível na maioria da população mundial. Muitas doenças intestinais pioram com a ingestão de glúten. E melhoram quando o paciente remove o glúten da dieta. Então experimente, remova o glúten pelo menos durante um mês para fazer uma prova, entendeu? Número quatro, é o grupo amplo de comidas que possam conter qualquer alergeno, tá bom? E esses podem variar de pessoa a pessoa. A diarreia pode resultar das alergias alimentares ou piorar os sintomas dessa enfermidade aqui, tá bom? Alguns alergenos alimentares, por exemplo, comuns incluem as nozes, as comidas do mar, os açúcares refinados, corantes em bebidas esportivas, refrigerantes, etc. Então leia os rótulos e fique atento, fique longe de comidas que contenham grãos processados, corantes alimentícios, etc. Ok pessoal, passemos ao nosso último tema. Vamos falar sobre os alimentos que você deve consumir para reduzir os sintomas de síndrome de colônia irritável. Um estudo escrito no British Medical Journal, que é um estudo americano, falou que o óleo de hortelã ajuda a tratar o síndrome de colônia irritável. E o óleo de hortelã contém mentol e calma os espasmos dos músculos e o trato digestivo. Ele tem a capacidade de reduzir o inchaço, o gás, a dor e cólicos intestinais. A hortelã também pode ajudar com a comida a fazer com que o intestino não se sinta desconforto. A segunda comida é a linhaça. A linhaça tem fibras alimentícias que ajudam o seu corpo a evacuar resíduos de forma rápida e suave. Ele também tem muitos ácidos graxos, ômega 3 e ajuda no sistema imunológico e seu sistema digestivo permanecerem fortes. Por essa razão a linhaça é ótima para o tratamento da constipação, da arreia. Tome uma colher de linhaça moída com água uma vez ao dia. E outros dois alimentos que você pode consumir são sementes de funcho e gengibre. As sementes de funcho podem diminuir espasmos intestinais e inchaço que vem com o síndrome de colônia irritável. Bem como o gengibre. O gengibre também pode diminuir o inchaço nos intestinos. Certo pessoal, isso não é tudo que tenho a dizer sobre o síndrome de colônia irritável. Na verdade é muito mais do que isso. Alimentos, hábitos alimentícios, sintomas, curas etc. Dê uma olhada na minha página web se precisa de informação. Também estou formulando produtos orgânicos naturais e suplementos que podem ajudar a sua doença específica. Se você precisar de qualquer coisa visite o doutorlandipar.com E não se esqueça de se inscrever aqui abaixo. Tenho muitos mais vídeos sobre como tratar doenças naturalmente e deixarei você saber quando atenderem consultas nacionais e internacionais. Tenho ótimos equipamentos de diagnóstico fabulosos. Tem medicina natural nas específicas necessidades de cada paciente. Ou pode também consultar ou agendar uma consulta online. Se houver qualquer coisa precisa, já sabe, confira as informações aqui abaixo. Obrigado por assistir e nos vemos pronto. Tchau.